As cidades ficaram ótimas aí, então, mas o amigo Felipe sempre não vai se pronunciar, tá um pouco certo, talvez, né, e ele vai tomar um pacietinho, não é nada, ele vai ver, daqui a um mês maior, vamos falar, mas, mas vamos chegar lá, que o Carnaval, que é uma festa, festa da raça, é, na verdade, está nascendo, e com certeza, se voltar a acontecer, e eu tenho certeza, pessoas como eu sempre levei fé, como Leandro Feliz, que está aqui, nós abrindo, sobreintendente atual, sobreintendente, né, representante da doutora carnavalense, é, essas pessoas, com certeza, não extraem vocês, se realmente o Carnaval gradativamente, recomeçar aí, aí, engateando e voltando ali, em toda essa alegria, e eu desejo feliz, toda sorte do mundo, a gente sabe que é pedreira, mas que mudades não são todas, mas, o desejo é você feliz, tudo se importa, tá, a louca aí, e eu peço uma salva do quadro, nosso subintendente, que é uma, essa é uma, essa é uma coisa muito boa, é uma frase.